Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Oi pessoal, eu sou o Marcelo do Núcleo de Permacultura da UFSC e eu tô aqui em São Paulo pra falar um pouquinho, pra mostrar pra vocês um projeto que acontece aqui de permacultura urbana, que é uma forma de mitigar o sofrimento das cidades, melhorando a qualidade e buscando uma certa sustentabilidade, como se fosse possível, né? Mas o pessoal tenta e tem um resultado bem interessante. Vou mostrar pra vocês agora a Horta das Corujas, que fica aqui na Praça das Corujas, aqui em São Paulo. Vamos lá! O projeto Horta das Corujas é um projeto de agricultura urbana, agricultura comunitária. Me foi apresentado pelo Vinícius do bonde do Seu Pereira, do Zé Pereira, aqui de São Paulo. E esse projeto ele trabalha tentando renovar e proteger as fontes e as nascentes da cidade através de agricultura e proteção de fontes, como vocês vão ver agora por aqui. Proteja a biodiversidade da Horta. Bem-vindo à Horta das Corujas. Então, pessoal, eu encontrei essa pessoa. Qual é o teu nome? É Carol. Oi, Carol. Você vem sempre aqui na Horta das Corujas? Eu venho, eu moro a dois quarteirões daqui. Eu venho quase todo dia e faço parte do grupo das guardiãs da Horta. E como é que funciona a Horta das Corujas aqui? A Horta das Corujas, ela foi fundada em 2012 por um grupo de mulheres. E a gente vem trabalhando todos esses anos aqui, né? E a gente conseguiu modificar o microclima da praça, que era assim, era um lugar evo, assim como é essa montanha aqui. E agora a gente tem toda essa vegetação. E é um oásis aqui em São Paulo, né? Esse lugar é muito lindo. E como é que funciona a Horta aqui na prática? Como é que vocês se organizaram? E daí eu vi que tem plaquinha que fala que tem mutirão, que tem atividades semanais. É, então, a gente vem toda terça-feira, das nove ao meio-dia. Tem domingo também, a gente trabalha. Eu venho quase todo dia aqui. Então eu olho, vejo o laguinho, se tá correndo a água, o que a gente precisa fazer. Tem sempre alguma coisa pra fazer aqui. É isso aí, galera. Vamos dar uma olhada aqui na permacultura da Horta das Corujas, em São Paulo. Um pouquinho de permacultura urbana pra vocês. E você conhece alguma coisa de permacultura? Então, eu tô entrando assim faz um ano e meio que eu tô aqui. E eu tô aprendendo. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. O que é permacultura? A permacultura, ela visa o planejamento de ambientes humanos sustentáveis. E como é que a gente pode fazer com que uma cidade do tamanho de São Paulo, que é a maior cidade da América do Sul, uma das maiores cidades do mundo, seja sustentável? Não tem como, né? Na estrutura que ela tem atualmente, não tem como ela se tornar sustentável. Então, a ideia de tentar promover uma agricultura urbana é uma forma de mitigar isso através da organização da comunidade e através de criação de microambientes que facilitem, que melhorem um pouco a qualidade de vida das pessoas, além de propiciar um contato maior com a natureza e a produção de alimentos. E é isso que a gente... uma das coisas que a gente vai ver por aqui. Aqui, além da proteção das nascentes e da diversidade toda de plantas, aqui a gente está vendo uma batata doce, uma planta venenosa que não é comestível e que engana muito as pessoas e várias outras plantas. Ó, nascentes. Tem proteção de nascentes por todos os lugares dessa horta. Inclusive, eu acredito que eles tenham feito a horta aqui nesse lugar com o objetivo de proteger as nascentes. Ó, a gente vê pimenta. Vê capoxinha, vê várias panques, que são plantas alimentícias não convencionais, cultivadas todas em conjunto, imitando uma sucessão natural que acontece na floresta. Então, são plantas... Essas plantas herbáceas são plantas que se dão bem em local aberto, com muito sol. E depois, junto delas, podem ser plantadas outras plantas arbóreas de porte maior que vão fazer sombra e daí a gente vai começar a plantar plantas que precisam de sombra embaixo das plantas maiores, né? E é assim que acontece a sucessão, ó. Ó, aqui feijão, girassol. Ó, uma pitaia, que tem várias funções alimentares, várias bananeiras e girassol. E a organização disso aqui, agora que a gente tá em meio à pandemia, então a horta tá um pouco menos movimentada. Mas eles, como eu falei, eles organizam mutirões. Seria interessante que toda cidade tivesse espaços semelhantes a esses aqui. onde a gente poderia fazer atividades de produção de alimento e diversificação alimentar e, principalmente, uma aproximação das pessoas com a natureza. Isso aqui fica no espaço da Praça das Corujas, aqui em São Paulo. E ele chega a produzir alimento pra vocês? Sim, a gente tem esse almeirão selvagem, que é espontâneo, olha só. Ele vai aparecendo aí, a gente nem precisa muito cuidado. A vinagreira, uma salada, tem menta, aqui o shiso. Shiso eu não conheço. Shiso é japonês. Ela, sabe aquela, o meboche? Já ouvi falar, sim. Então, o meboche é feito com shiso. Ele, se você coloca ele em conserva, ele fica uma folha vermelha. É muito saboroso e tem muitas propriedades. E daqui da horta, qual é o que você mais gosta de vir consumir? Eu gosto da capuchinha, né? Eu vi a capuchinha lá em cima. É. A menta também, uma delícia. Menta. A menta tá aqui, olha. Tem os moranguinhos selvagens, que me lembram a infância, a criança gosta muito também. Uhum. Ó, tem um ali, ó. E a gente vai plantando, né? A gente tem um trabalho com as crianças também. As crianças vêm, aprendem a plantar, a sentir a terra, a ver como que é a natureza, os bichinhos. E eu escrevi um negócio ali da permacultura, você viu? Ah, você que escreveu aquilo ali? Essa parte visual toda, essa é o que faz. Ah, então. Então quer dizer que você tá ligada nos princípios da permacultura, na ética que tá ali. Sim, é. Ela apresenta várias técnicas interessantes que são muito utilizadas pelo pessoal da permacultura. Aqui a gente tem uma fonte. E a produção toda biodiversificada, baseada em agricultura sintrópica, em sistemas agroflorestais, nos quais o pessoal trabalha a sucessão de plantas associadas umas às outras, tentando imitar o que acontece na natureza. E é isso que a gente vai ver aqui, agora. Sistema de organização deles. Tudo muito didático, pra depender o mínimo possível de orientações. Ó, explicando o que é agricultura sintrópica. E produzindo, inclusive, café. Tem até um cafeiro aqui, florindo já. Então, aqui na Horta das Corujas, eles têm um meliponário, quer dizer, uma criação de abelhas nativas, sem ferrão, que elas são muito úteis e são as principais polinizadoras nos sistemas naturais aqui do Brasil. São abelhas que não são perigosas, por isso que eles têm um sistema de criação aqui numa área urbana. E além desse sistema de criação de abelhas nativas, com vários tipos diferentes, eles também fazem um sistema de compostagem, como eu vou mostrar a seguir pra vocês. Mas agora vamos dar uma olhadinha aqui, quais são essas abelhas que eles têm. Das abelhas nativas sem ferrão, eles têm várias espécies. As que a gente consegue identificar aqui são a Jatai, a Iraí, a Mirim. E algumas outras que eu não conheço, cara. Vamos dar uma olhadinha por aqui, mas eu acho que essas são as principais. E elas não estão se movimentando, elas estão bem quietinhas aqui. Hoje está frio aqui em São Paulo, por isso que elas estão assim. Além disso, eles têm um sistema de compostagem, como eu vou mostrar pra vocês. A compostagem aqui, ela é através de entrega voluntária, a comunidade traz os seus resíduos orgânicos e eles organizam tudo em mutirões, que acontecem nessa horta, pelo que eu vi nas plaquinhas, nas terças-feiras. E aqui, ó, uma mandalinha cheia de palavras-chave relacionadas à agricultura urbana e à permacultura. E aqui está o sistema de composteira deles. Algumas das compostagens, eles têm três células, onde eles colocam os resíduos e deixam eles compostando. Ó, e daí está escrito ali, ó, fase 1, só folhas e galhos, 2 e fase 3. E lá fora da composteira tem um sistema indiano, que é um sistema diferente de compostagem. Essa aqui é a composteira indiana, da Horta das Corujas. Você viu o algodão, como está florido, que lindo? Ah, aquelas florzinhas amarelas, né? Nossa, que gigante, né? Esse é algodão arbóreo, é isso? Ah, isso eu não sei. Não sei, é. Dá uma olhadinha nele aqui. É, esse é algodão normal, né, que é mais baixo. É, o algodão normal é baixinho. Aqui ele tem flores amarelas, apesar de que a câmera não consegue pegar a cor deles, mas consegue pegar a movimentação das abelhas, ó. Ó, tem um habitante ali dentro. Agora, uma coisa importante é que aqui tinha nascentes, né? E então, é... É importante ter água, né? E vocês fizeram aqui por causa das nascentes, para ajudar a proteger elas? Tinha uma nascentes, aí a gente colocou a caçimba, né? Fomos cavando, cavando, e a caçimba agora... É, e por causa de toda essa regeneração do solo, a nascente, o lençol freático, tá subindo, né? Então, a gente tem três nascentes. E elas aguentam bem em época de seca? Então, tava bem seco esse mês passado, agora graças a essas chuvas soltou, mas ainda tá um pouco diminuído o volume de água, né? Então, normalmente é maior, as caçimbas ficam mais cheias. Não, as caçimbas, elas estão cheias. O volume de água da nascente. Que é o que sai. É, porque viu a nascente onde é? Vi, sim, ali. Aqui a gente tem mais uma das nascentes. Vale a pena lembrar que São Paulo era chamado antigamente de terra da garoa. Isso não é à toa, então a questão da preservação e da manutenção do ciclo hídrico é uma das coisas mais importantes promovidas pela ideia de um planejamento permacultural. Por isso que eles fazem essas proteções de fonte aqui na Horta das Corujas em São Paulo. Fazendo essa proteção, criando abrigos pra fauna aquática, né? E esse cultivo de plantas que tem diversas funções, como a gente pode ver. Então, aqui a gente tem uma nascente. Que é... Eles chamam de caçimbaum e eles utilizam uma técnica de fazer um laguinho onde se armazena a água que vem da nascente. A água que vem da nascente, ela é organizada aqui nesse espaço em que eles criaram uma proteção de fonte em volta. Plantaram toda uma vegetação de espécies de banhado que são bem adaptadas a essa condição aqui. Boa parte delas são comestíveis, né? A gente vê palmiteiro, vê inhame, vê bananeiras lá em cima. E todas elas, de certa forma, tem uma utilidade além de proteger a fonte, né? Que poderiam ser utilizadas pra outros usos, né? Desde alimento, como artesanato e fibras e coisas parecidas. E aqui dentro da fonte, tem plantas aquáticas que servem pra usos diversos e poderiam ser utilizadas pra produção de biomassa. Se fosse um sistema em casa, poderiam utilizar... Elas iriam produzir muito mais e esse material poderia ser retirado daqui e utilizado pra cobrir canteiro e pra fazer compostagem e produzir matéria pra servir de base pra uma horta. Aqui, eu acredito que eles utilizem pra esses fins também. Vamos ver um pouco mais? Outro dia, também, a gente... A gente teve uma lição bem importante aqui. Porque numa das cacimbas, começou a aparecer um monte de larvinha de mosquito, né? Aí, como é que a gente tratou isso? A gente pegou os peixinhos e colocamos na cacimba. Aí, o ecossistema se regenerou, né? Os peixinhos devoraram algumas larguinhas e tudo voltou ao normal. Os peixinhos estão sempre aí cuidando dessa água e a gente não tem problemas de... E eram peixinhos de onde? São gerações espontâneas. E de onde que pegaram os peixinhos? Os peixinhos da outra. Porque aqui tem peixinho. Em todas as cacimbas tem peixe. Ah tá, os peixinhos que já tinham aqui nos corpos da água. É, esses peixinhos são... Eles apareceram aí por quê? Porque a água tá... 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 Saudável, né? Porque tem bactérias que promovem o aparecimento da vida, né? Nossa, a galera de peixes não dá pra ver ali. E eu não vou meter a câmera dentro da água pra ver. Sem água, a gente não vai conseguir equilibrar o ecossistema como um todo. E atualmente, São Paulo sofre uma das secas, apesar da chuva que aconteceu nessa semana, ela tava num período de... Após um período de seca muito grande. Então, a importância da preservação dessas nascentes é fundamental, além da criação de espaços verdes como esse aqui. Então, cara, eu acho que esse espaço, que nem esse espaço de vocês aqui, ele deveria ser replicado e existir, ser feito em todas as praças de São Paulo. Deveria ser divulgado, aliás, em todas as praças de todas as cidades. Ter projetos semelhantes. Muito obrigado. É legal que a gente modifica o comportamento das pessoas também, né? Aqui todo mundo coopera, aqui todo mundo encontra paz, tranquilidade, divide as coisas, divide o trabalho, divide a colheita. É um projeto social. E se alguém quiser entrar em contato e vir aqui ajudar nos mutirões de vocês, ou querer saber mais, como que o pessoal pode se informar? Então, uma das fundadoras chama Cláudia Visoni. E ela tem um trabalho muito legal, assim, pra quem quiser aprender as hortas urbanas. Ela é a pioneira aqui em São Paulo. E ela tem um trabalho legal no Facebook pra todo mundo seguir. Cláudia Visoni. É. Nas quintas-feiras, às seis horas da tarde, é só procurar na Mandata Ativista, Cláudia Visoni. Mandata Ativista. É. Que legal, cara. Então, essa é a Horta das Corujas, aqui em São Paulo, pessoal. Vale conhecer a Horta das Corujas. Conhecer e reproduzir. Fazer projeto igual. Isso, que legal. Valeu. Pô, que muito legal. Muito obrigado. Tá bom. Se quiser... Vou dar mais uma olhada por aqui. Muito prazer. Parabéns por esse projeto de vocês, viu? Tá bom. Obrigada. Obrigadão. Valeu. Muito prazer. Tchau, tchau. Pra saber mais, acesse. Tantas que tem diversas funções, como a gente pode ver, então. Lembrando daquela música, né? Terra, planeta, água.